Música Cala minha boca com o seu beijo Vem sem medo atiça meus desejos Olha com vontade e depois faz que não quer Esse jogo eu gosto e sei jogar como quiser Vem que eu quero, te quero, te quero demais Vem que eu quero, te quero, te quero demais É engraçado que o mundo conspira A gente se persegue tipo um imã Não esperava te encontrar aqui Mas o acaso é o que mais me anima Quando eu desacredito do destino Você insiste em cruzar meu caminho Não é possível que seja normal Nossa conexão sobrenatural Vem que eu quero, te quero, te quero demais Vem que eu quero, te quero, te quero demais Vem que eu quero, te quero, te quero demais Vem que eu quero, te quero, te quero demais Então vem, vem, vem depressa Tô te esperando Pra o amor não ser mais sonho Vem, vem depressa Preciso de você aqui Te quero demais Vain 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 Vain